Dragon Ball Sparking Zero vai ser o maior jogo de anime da história? Eu tive um pouco dessa reflexão nos últimos tempos, analisando não só toda a comoção da internet desde o anúncio desse game, como também tudo que anda sendo liberado de informação a respeito da gameplay, quantidade de personagens, modos de jogo e do peso que não só a franquia Dragon Ball tem no mundo dos animes, mas como a subsérie Budokai Tenkaichi tem também no mundo dos games. E é até doido de se pensar que um Budokai Tenkaichi 4 demorou tanto pra sair. E é claro que eu tenho a noção de que ela não é a série de games de anime mais vendidas ao redor do mundo. Mas ainda assim, a fanbase é gigantesca, e aqui no Brasil mesmo, o tanto de hack e rom que rola por aí pra assimilar o que poderia ser feito num quarto jogo não tá escrito no GB. E até falando de uma experiência pessoal, que apesar de eu ser fã de muitos jogos e até de outras franquias, num nível muito maior do que Dragon Ball, talvez o que veio a ser o Sparking Zero agora seja o game que eu mais esperei durante toda a minha vida. Até porque o primeiro game que eu aprendi a jogar e passei horas e horas ali na frente do Playstation 2 foi o Budokai Tenkaichi 2, lá em 2006. E um ano depois, quando veio o terceiro game, que inclusive eu tive a minha experiência inicial com a versão japonesa dele, o choque, meus amigos, foi gigantesco. A quantidade de personagens que nós tínhamos no jogo, a adaptação que era feita das histórias do anime pra um jogo de videogame e com os gráficos absurdos pra época, foram coisas que assim, me pegaram muito naquele momento. Sem contar o tanto de controle que eu tinha e que acabou indo embora nas disputas de Ki ou de quem fazia mais combos, foi algo absurdo e que deve ter dado um belo de um prejuízo pra minha mãe aí ao longo desses anos. Sem contar nos diversos finais semana em que eu e os amigos nos juntávamos pra fazer mini campeonatos desse jogo, que é algo que assim, eu vou guardar pra sempre, com muito carinho, durante toda a minha vida. Ou também nas amizades que eu acabei construindo e que vieram de conversas sobre quem era o personagem mais apelão dos jogos. Enquanto eu achava que era o Godita Super Saiyan 4 do Dragon Ball GT, tinha outras pessoas que pensavam que era o Kid Buu ou o Omega Shin Wong, por exemplo. Sem contar no próprio timing que nós tínhamos naquela época. Já que a rotina era a única e exclusivamente de acordar cedo, pegar ali um pão com Nescau e esperar as reprises de Dragon Ball que passava incessantemente na TV Globinho. E depois pegar tudo isso que a gente via durante ali os episódios e replicar nos jogos. Seja por meio do modo história, ou novamente como eu disse, chamando um amigo e cada um escolhia um personagem específico das batalhas que nós vimos na TV. Então apesar da demora, entre aspas, que eu e muitas outras pessoas questionaram ao longo de todos esses anos pra um lançamento de um Budokai Tenkaichi 4, vendo tudo que tá sendo feito agora, me trouxe essa reflexão de que ele sair nesse momento, 17 anos depois do último título da franquia, tá sendo perfeito, podemos dizer assim. Já que a ideia de nós termos um revival de um jogo muito querido, agora, é perfeito. Mas em conjunto também de toda a carga sentimental que vem com ele. E que apesar de eu ter citado apenas alguns momentos que eu tive com esses jogos, não é difícil de se imaginar que muitos que talvez estejam vendo esse vídeo aqui, consigam se identificar totalmente com o que eu vivi lá atrás com eles. Sem contar que não é apenas um copia e cola. Já que dá pra perceber um carinho de todo o time de desenvolvimento em sempre atualizar as redes sociais com vídeos de gameplay, modos de jogo, ou até mesmo em ouvir a comunidade sobre algumas coisinhas estranhas, como a polêmica falta inicial de um modo split screen. E depois de muitos comentários questionando sobre a falta disso, agora nós teremos essa experiência também no jogo. Que mesmo de maneira simplificada no lançamento, sendo apenas ali na sala do tempo, eu acredito que ela pode evoluir e sofrer atualizações no futuro. Também sendo a primeira vez que um game de Dragon Ball vai acolher de fato os eventos mais recentes, como os personagens e a inclusão das coisas que nós vimos na fase super do anime e do mangá. Então por isso, eu acredito fortemente que Dragon Ball Sparking Zero tem tudo pra ser o maior jogo de anime da história, não por ser o melhor ou que tenha a gameplay mais refinada para os competitivos, ou com os melhores visuais. Mas sim, por tudo que essa subsérie representa pra uma geração inteira de pessoas que assim como eu, cresceu vendo as aventuras de Goku e companhia na TV e também nos videogames. Mas incluindo diversas coisas que podem atrair também as gerações mais novas, causando ali um mix geracional de pessoas em prol de uma das histórias mais legais e de um dos títulos que mais prometem ter um carinho e paixão no desenvolvimento dentro desse estilo de jogo nos últimos anos. E que eu boto muita fé que a experiência vai ser absurda e que vai valer muito a pena toda a espera. Mas enfim, esse aqui foi um vídeo comentando sobre todo o feeling que Dragon Ball Sparking Zero vem me passando aí nos últimos tempos. E não só pra mim, como pra uma legião de fãs dos jogos e das histórias do nosso saudoso Akira Toriyama. E se você curtiu esse vídeo aqui, não se esquece de deixar o like pra fortalecer e se inscreve no canal caso seja a sua primeira visita. E eu queria deixar aqui uma dica no final do vídeo, que o melhor lugar pra se comprar o Sparking Zero na pré-venda é na nuvem. Já que por lá, o jogo tá num precinho muito camarada na versão de PC. E se você joga no console, eles também vendem uns gift cards com cashback da loja e parcelamento em até 6 vezes sem juros pra já se preparar pra tudo que ele pretende nos oferecer no seu lançamento. E lembrando que eu gostaria muito de saber de vocês também sobre as suas histórias, as vivências que vocês tiveram com toda a franquia Budokai Tenkaichi. Então não se esquece de deixar elas aí nos comentários. Mas é isso galera, tamo junto demais. Valeu, falou e até o próximo vídeo!